Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de resenha, vim falar pra vocês de um body splash que chegou aqui na minha coleção, que eu estou assim, simplesmente apaixonada por ele. Que é nada mais, nada menos do que o Marshmallow da Whey Pink. Gente, vocês não têm ideia do tanto que eu estou amando esses lançamentos da Whey Pink. São vários, né? Vários lançamentos, a gente não consegue nem acompanhar de tantos lançamentos, né? Que a marca vem trazendo ultimamente. E agora, gente, tem essa linha Candy, que eu amo de paixão. Eu gosto muito de fragrâncias doces, pra quem acompanha o canal aqui já sabe, né? Que quanto mais doce, melhor. Tenho várias fragrâncias aqui em casa que também não são doces, né? Que eu gosto bastante, mas quando fala ali que é uma fragrância gourmand, ganha totalmente o meu coração. Esse body splash, tanto ele quanto todos os outros da linha, estou fazendo resenhas deles, né? Aos poucos, porque eu gosto muito de testar a fragrância. Antes de vir falar aqui pra vocês, antes de fazer uma resenha bem completinha, pra saber exatamente, né? Como que ele se comportou na minha pele e tudo certinho. Então, gente, já fiz a resenha aí do Uffle, já fiz a resenha aí do Cookies, né? Também tem do Choke. E agora é a vez aqui do Marshmallow. Gente, que perfeição! Está sendo, assim, um mais perfeito do que o outro. Muitas pessoas estão aí, algumas gostaram bastante, outras nem tanto. Mas eu acho assim, gente, que pra gostar dessa linha, tem que gostar de fragrâncias gourmands, tá? Muita gente não sabe diferenciar ali o que é um gourmand de um doce, né, gente? De uma fragrância doce. A diferença é o seguinte, quando a fragrância é doce, ela pode ser doce de flores, né? Doce de alguma sobremesa, mas que tenha nuances doces, só que tem outras notas ali envolvidas também. Quando a fragrância, ela vem descrita ali como gourmand, né, gente? Gourmand é aquele cheirinho doce, de comida mesmo. No caso aqui do Marshmallow, ele tem exatamente ali o cheirinho do Marshmallow mesmo, do Cookies, que tem o cheirinho do Cookies, entendeu? Então, assim, a fragrância gourmand, ela lembra muito as fragrâncias que tem cheirinho de comida, de sobremesa. E eu amo. Então, eu amo demais, eu tenho vários aqui em casa que tem esse estilo de fragrâncias mais gourmands. E quanto mais docinho, melhor. Só que muitas vezes a gente compra alguma fragrância, né, que é classificada ali como uma fragrância gourmand, e ela não é tão gourmand assim. No caso dessa linha Candy, eu estou, assim, apaixonada. Me surpreendeu muito, muito mesmo, tá, gente? Mas positivamente, porque são fragrâncias que tem o cheirinho real ali do que ele promete. Eu sou apaixonada na fragrância de Marshmallow. E essa fragrância é muito doce, é muito doce, tá? Tem que literalmente gostar de fragrâncias doces pra gostar dele, tá? Eu sinto muito açúcar nessa fragrância. Sinto muito o cheirinho daquele Marshmallow colorido. Sabe aquele Marshmallow que vem ali como se fosse daquela linha, daquela marca, não do Fini, mas aquele que vem coloridinho, sabe, que tem coração, outros... Vamos mostrar a caixinha que é mais fácil? Esse Marshmallow aqui, tá, gente? Eu sinto muito o cheiro desse Marshmallow aqui. E, gente, fala sério, essa caixinha não é a coisa mais linda. Mais linda mesmo, eu sou apaixonada. E eu não tenho o costume de guardar caixinhas, tá? Eu sempre compro a fragrância, às vezes eu guardo pra fazer uma resenha pra vocês, pra mostrar a caixinha, quando é muito bonitinha, no caso dessa aqui, que é linda. Mas depois eu acabo descartando as caixinhas, porque eu tenho muitos perfumes, muitos body splashes, né? Então não tem como eu guardar tudo. Mas eu confesso a vocês que essas caixinhas da linha Quente, todos eles, né, me deu muita vontade de guardar. Não estou guardando, tá, gente? Estou jogando fora, mas, assim, está dando muita dozinha de jogar fora, porque foi muito bem trabalhado, muito bonitinho. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu chegar pertinho pra mostrar pra vocês. Tem todas as Marshmallows aqui do lado. E é exatamente esse Marshmallow aqui que eu sinto na fragrância, tá, gente? Esse coloridinho aqui, maravilhoso, eu adoro, tá? Eu gosto muito de comer esse Marshmallow. Sempre que eu vou em alguma lojinha de doce, assim, eu pego um pra mim. E aqui fala, gente, ó, ele tem 200ml, então assim dá pra tomar um banho de body splash, tá? E eu já adianto a vocês, tá, gente? É um body splash que não precisa de tantas borrifadas pro bichinho grudar, tá? Porque ele projeta muito, ele gruda muito na pele mesmo, tá? Ele fixa muito bem. Eu gosto de passar bastante borrifadas, porque eu acho que body splash é pra isso mesmo, né, gente? Pra poder passar com gosto. Mas com poucas borrifadas você já vai sentir a fragrância dele exalando por horas, tá bom? E aqui na caixinha, voltando a falar dela, né, fala assim, Um bem-estar de dar água na boca. Porque realmente é de dar água na boca, tá, gente? Todos eles, todos eles tem um cheirinho real ali do que está falando, tipo, Marshmallow? É Marshmallow mesmo, tá? Aqui fala, o desodorante colônia, body splash, Marshmallow, celebra uma personalidade apaixonante pela vida. Combinando uma essência que mescla cremosidade com uma doçura fantástica. Inicia com a autenticidade do chocolate branco, em harmonia com o coco e um toque floral sutil envolvendo, Sutil, evoluindo para o coração envolvente de cacau. Finalizando com notas delicadas e endocicadas. Gente, ele é assim, eu acho ele delicado, sim. Ele tem, assim, aquele cheirinho do marshmallow maravilhoso. Mas ele é muito forte, tá, gente? Ele é assim, é marshmallow ao extremo, sabe? Ele tem muito açúcar, muito cheirinho de doce, de jujuba. Ai, como ele é gostoso, como ele é gostoso. Eu achei a cor muito bonitinha, mas assim, às vezes a gente olhando em comparação ao outro, os outros que tem ali o desenho, né? O desenho da comida ali, eu achei esse aqui o mais simples, tá? Ele passa, assim, uma imagem de uma fragrância fresca, né? Eu acho, assim, eu associo as fragrâncias clarinhas, assim, com o azulzinho, um verdinho mais clarinho, como fragrâncias mais fresquinhas, né? Talvez seja até por isso que eu coloquei ele por último pra testar. Porque eu olhava ele, assim, eu falava, deve ser fraquinho, deve ser suave. E, gente, não é, tá? Eu acho que talvez ele deveria ser, assim, uma cor rosa. Deveria ser uma cor rosa. Uma cor... Ou talvez tivesse alguns marshmallows aqui na própria fragrância, assim, no frasco. Eu acho que ele ia ficar mais chamativo, né? A gente olhando só ele aqui assim, ele parece muito ser uma fragrância fresca, refrescante aí pra utilizar em dias quentes. E, gente, se eu usar isso aqui em dias quentes, mata um, tá? Sério, mata um. Porque ele é muito doce, ele é muito forte. Olha, a primeira vez que eu utilizei ele, eu utilizei ele aqui no meu quarto, passei, né? E tinha algumas pessoas aqui em casa, parentes aqui, né? E aí, quando chegou, ele entrou no quarto e falou, Meu Deus do céu, o que você tá comendo de doce? Porque, sabe? Exalou. Exalou muito, muito cheirinho de marshmallow. Muito açúcar, bem açucarado mesmo. Então, eu imagino, eu não cheguei a utilizar ele em dias muito quentes. Porque aqui na minha cidade não está fazendo tanto calor assim nesses últimos dias. Mas eu imagino que se usar ele em dias muito quentes, a gente vai chegar até incomodar. Tá? Então, assim, a aparência dele aqui engana. Porque o bichinho é potente, tá bom? E voltando a falar aqui da caixinha, aqui fala o caminho olfativo dele é um oriental gourmand com notas de saída de chocolate branco, coco e magnólia, notas de corpo, cacau e heliotrópio, e notas de fundo, baunilha, praliné e mel. Então, assim, só de olhar aqui nas notas, gente, a gente já dá pra poder perceber de cara, né? Que ele é muito doce. Aqui eu sinto muito, muito mesmo, essa nota de chocolate branco, tá? Sinto muito a notinha de coco. A magnólia que eu confesso a vocês que eu não sinto muito, tá? E aqui fala que tem o cacau e o heliotrópio. O heliotrópio eu não conheço, tá, gente? Eu sei que é uma qualidade de flor, uma flor diferente, né? Mas eu não conheço. Mas o cacau aqui, eu consigo sentir um pouquinho também. A baunilha, o praliné. E eu acho que esse lado, assim, mais açucarado, que eu sinto da fragrância, vem talvez do mel, tá? Eu não sinto ali a nota de mel. É, como eu sinto ali, eu sinto muita nota de mel no VF Honey, né? Que é da We Pink também. Mas aqui eu já não sinto essa nota exatamente do mel, mas eu sinto uma nota muito açucarada. Talvez venha ali do mel mesmo. Quando eu assisti ele pela primeira vez, eu não tinha visto as notas ainda. Eu achei que tinha cana-de-açúcar, tá? Sério. Ou talvez açúcar aqui na fragrância, nas notas. Quando ele sai, gente, ele sai muito forte, tá? É uma fragrância que quando você borrifa, ela borrifa, assim, muito, muito forte. E você acha, assim, que vai ser... Que vai até te incomodar. Porque ele é muito forte, tá? É uma nota, assim, de açúcar, muito, muito intensa. Depois ele vai se acalmando, tá? A gente consegue sentir na saída ali a nota de coco, a gente consegue sentir a nota de chocolate, só que é tudo muito explosivo, tá? Depois de um tempo que ele vai passando a pele, assim, quando seca, a gente consegue sentir o cheirinho do marshmallow, como se eu estivesse abrindo ali o pacotinho. Sabe? Aquele pacotinho de doce. E sentindo ali o cheirinho. Ele é maravilhoso. Ele teve uma fixação muito, muito boa na minha pele, tá, gente? Esse body splash, ele fixou na minha pele, eu juro pra vocês. Sete horas, tá? Gente, um body splash fixar sete horas na pele é muita coisa, né? Porque a gente... Assim, body splash, a gente tá muito mal acostumado, na verdade, tá? Porque os body splash nacionais, eles têm fixações, assim, maravilhosas, né? Não tem do que reclamar. As fixações deles são aí, já mais de cinco horas, né? Só que body splash importado, por exemplo, os body splash importados, a maioria, eles têm uma fixação, assim, muito, muito baixa, né? Então, às vezes, a gente paga super caro no body splash, por ser importado, né? Achando que vai fixar o rol, eles não fixam. E esse aqui, gente, fixou sete horas na minha pele, tá? Eu fui trabalhar com ele, quando eu voltei, ele ainda estava ali o cheirinho. Ele projeta, não projeta tanto, tantas horas assim, mas ele projetou ali por volta de uns quarenta minutos a uma hora. E é aquela projeção super intensa, tá, gente? Depois ele vai acalmando na pele. Mas a fixação dele na pele, na roupa, no cabelo, é excelente, tá, gente? No cabelo, eu percebi que ele fixou demais, demais mesmo. Eu gosto de passar muito rente, assim, próximo no cabelo. E eu fui lavar o cabelo, tá, gente? Eu consegui sentir ainda o cheirinho dele subindo ali com o vapor da água, tá? Então, o seu bichinho gruda, gruda mesmo. E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou pensando seriamente em fazer um backup dessa linha Candy. Só que é muitos body splashes, né, gente? É muitos body splashes. A We Pink está lançando mais. Inclusive, eu já até comprei. Estou esperando chegar para poder testar e fazer resenha para vocês. E eu confesso a vocês que de todos, de todos que eu comprei, eu não tenho, assim, reclamação nenhuma deles, tá, gente? Porque eu amei. Todos eles. É um mais maravilhoso do que o outro. Amei demais. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários. Falem para mim aí se vocês já conheceram aí o Marshmallow, que eu vou adorar saber. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos que vão me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.